Alguém pode ligar o rádio? Eu acho que o Drake vai ser o próximo. O nome da próxima música é... Ei, Wendy, não vai querer ouvir o seu futuro marido cantar uma música pra você? Bom, enfim. Olha só, o próximo compositor a se apresentar hoje vem de San Diego. Drake Parker. É o Drake! Tenho um aviso aqui na minha ficha. Acabei de ser informado que Drake Parker cancelou. Então vamos passar para o próximo candidato. Jane Demópolis, com sua canção Me Sinto Falando Grego. Drake, o que está fazendo aqui? Por que não está lá na rádio? Porque eu... Foi o Josh, cadê ele? Esquece. Por que não está na rádio? Por que não? Oi, Wendy. Oi. Ainda quer que eu toque uma música? Para mim? Só para você. Mas e tudo o que você disse? Achei que me odiasse. Como eu posso odiar a minha fã, número um? Você foi tão caro, você ficou tão caro, você se mantém. Hoje hoje, por exemplo, eu não vou te ignorar. Hoje, por exemplo, eu não vou te ignorar. Eu quero te mostrar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amei. Aí. Quero que fique com isso, tá? Amei de novo. Aí, quem tá afim de no Chuck Cheddars? Maneiro! Tô nessa! Aí! Eu tô com fome! Alguém traz uma pizza! Ah, eu quero sair daqui! Eu vou pegar o engraçadinho que fez isso comigo! Anda! Drake! Megan! Dá pra me trazer um copo d'água? Não tem banheiro nesse trem! Eu quero descer daqui! Me solta! Aí, eu achei! You were so clever To have me together today By the way I'll no longer ignore you Take it! Wanted to show you Wanted to show you The way To have me To have you I'll see you I'll see you Like I got em I'll see you